Ravel Cedês, Naldinho e Léo Rios, os homens sem coração Ela não sabe nada do que eu faço, a gente só se encontra pra fazer amor E não tá nem aí pro que eu sinto, e nem lembra daquela noite que passou Eu já conheço bem esse teu jeito, esse olhar manipulador Ilude-se, aproveita e vai embora, mas eu só quero esse amor Mulher de motel, coração infiel, de boca em boca deixando seu mel Você não vale nada, é a mais bandida, é a mais safada, eu quero mais Mulher de motel, coração infiel, de boca em boca deixando seu mel Você não vale nada, é a mais bandida, é a mais safada, eu quero mais Mulher de motel Eu já conheço bem esse teu jeito, esse olhar manipulador Ilude-se, aproveita e vai embora, mas eu só quero esse amor Mulher de motel, coração infiel, de boca em boca deixando seu mel Você não vale nada, é a mais bandida, é a mais safada, eu quero mais Mulher de motel, coração infiel, de boca em boca deixando seu mel Você não vale nada, é a mais bandida, é a mais safada, eu quero mais Mulher de motel, coração infiel, de boca em boca deixando seu mel Você não vale nada, é a mais bandida, é a mais safada, eu quero mais Mulher de motel Mulher de motel, coração infiel, de boca em boca deixando seu mel Você não vale nada, é a mais bandida, é a mais safada, eu quero mais Mulher de motel 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 Obrigado.